Abertura Preste atenção você que está aí do outro lado Que sonha Sonha em ser ator Sonha em ser atriz E nesse momento eu passo um recado especial Para minha querida Márcia Magalhães E para o nosso querido Franklin Que tem aquela filhota linda Que está quase com 1,80m Que sonha em ser atriz A oportunidade agora A hora é essa Olha só com quem eu estou aqui do meu lado Com o nosso querido diretor Léo Nicleves E o príncipe da Xuxa Bernardo Mesquita Tudo bem? Tudo bem Boa tarde Boa tarde a galera que está em casa Boa tarde para todo mundo De Manaus e região Vocês estão promovendo um curso muito legal, né Bernardo? É verdade, é verdade Então na verdade o curso é uma oficina de atores E na verdade não é só para quem quer ser atora Para quem quer saber falar bem Porque tem toda aquela pessoa Aquele adolescente Que tem aquele medo de ir na frente Tímido É, tímido Tem medo de ir lá na frente apresentar um trabalho Alguma coisa Então a gente está ensinando a arte de falar bem Na verdade, entendeu? Então é bem legal Com o público Isso é o principal Qualquer profissão, né Bernardo? É importante Assim Você vai falar em público É o maior medo da humanidade, né? Chegar aqui na frente de uma câmera Acende a luzinha Todo mundo já fica tenso, né? Então assim Empresários Nós temos turmas de adultos De adolescentes E de crianças Então assim São várias idades A gente está recebendo as pessoas Sim, sim É para isso também Para trabalhar essa ansiedade Esse nervosismo De se comunicar em público Também serve para isso Principalmente Eu acho que assim Quando você respira direito Por exemplo O professor Chama alguém lá do fundo Você vem cá A pessoa nervosa Tímida Trava o diafragma Trava o diafragma E não, eu não Ele, ele, ele Não, eu não quero falar Eu não quero falar Pelo amor de Deus Ele pressiona o diafragma Trava E não vai respirar Não respirando Vai ficar vermelho Vai ficar roxo E acaba não passando a mensagem E a mensagem Tem que ter início, meio e fim Qualquer mensagem Você vai falar em público Não é Bernardo? Com certeza Tem que saber falar bem Senão a sua mensagem Não é recebida E você não vende o produto No caso de um vendedor Ele tem que saber vender Tem que saber falar Um advogado Enfim, qualquer profissão Tem que manter essa comunicação Mantendo a comunicação certo Está aqui há quanto tempo Aqui na cidade? Eu cheguei em segunda-feira Já comeu todos os peixes Comeu? Todos Diga-me um A costela de tabaqui Ele comeu filé Eu comi a coisa Foi frito? Foi caldeirada? Foi o quê? Foi frito? Foi frito? Não lembro Acho que foi grelhado Grelhado, né? Gostou? Muito Não coma o jaraqui Não? Porque se comer o jaraqui Não sai mais daqui Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu sou amazonense De intuição De vivência e tudo Mas eu não nasci na cidade Nasci em outra cidade Mas desde que eu comi o jaraqui Nunca mais a gente foi Entendeu? Então só pra avisar vocês Tá gostando da cidade? Maravilhado com a cidade Muito bem Aliás o pessoal aqui Trata a gente muito bem Já tomou caldo de piranha Cara ainda não Eu queria onde é diretor? Me fala aí Diretor Tu sabe né? Tu tava me perguntando Tu sabe De diretor pra diretor Fica mais fácil assim É verdade Viu? Aí né diretor Depois me fala Não é que a gente vai lá Tomou um caldinho O caldinho A recepção da galera daqui De Manaus é muito boa Porque ontem a gente foi lá No Shopping Suma Uma E foi incrível A fila pra tirar foto Foi até o final do shopping Virava a esquina Foi incrível A impressão de ser uma característica Do Shopping Suma Uma É Porque o Shopping Suma Uma Nós estivemos lá Amaral Augusto e eu E foi uma fila também O pessoal é receptivo É o pessoal da assessoria De comunicação Falar nisso Eu quero mandar um beijo Muito especial Como é Amaral Não posso chamar de Alesão Não é Amaral? Não Alessandra Mourão Pra Alessandra Mourão Intimamente chamada aqui De Alesão Porque ela é um louraço A Cíntia também A Cíntia Um grande beijo A Cíntia também E quem não é da área Quem não é oratório Não é a locução Não é pra falar em público Vai ter essa oficina Voltada também pra ator Pra quem tá querendo Entrar nesse ramo Vai ter um trabalho De uma fonoaudióloga Vai ter um trabalho De circo De música Então assim Você vai aprender A pagar mico Na frente das pessoas Mas todos estão ali Pra pagar mico É o que acontece no teatro Sem dúvida Quando a gente Na verdade eu Particularmente Quando comecei a fazer teatro Eu tinha muita timidez E o teatro Me libertou disso De uma certa forma Hoje em dia Eu sou cara de pau pra caramba Eu acho interessante isso aí Essa história do pagar mico Porque eu sou a pessoa Que mais paga mico Aqui nesse programa Mara Augusto não Mara Augusto se comporta direitinho Mas eu pago um mico danado E eu acho que o grande segredo De você errar De sair um pouco ali Do roteiro De sair um pouco ali Do que tá determinado Ali no script É justamente levar Na brincadeira Na brincadeira Fazer uma piada Mas o que acontece Às vezes numa sala de aula É que o aluno Fica muito envergonhado Acaba não perguntando E leva a dúvida pra casa Então ele não faz a pergunta Acontece muito isso Nas escolas Com vergonha Ele não chega no professor E faz a pergunta E aí ele acaba Levando a dúvida pra casa Quando vem a prova Ele fala Você devia ter perguntado Professora Acabei não perguntando Então a vergonha é muito ruim A timidez é muito ruim Pra vida Então quem tiver interesse Posso dar um telefone Deve 41010202 É o nosso telefone De informações O telefone Pra inscrições E a gente vai estar lá No shopping Suma Uma São quatro meses de curso São quatro meses de curso Toda quinta Sexta e sábado No shopping Suma Uma Nós vamos ter uma turma Também As quartas-feiras Então quem tiver interesse Toda quarta-feira Lá no shopping Suma Uma Vai ter uma turma Na sala de eventos Que eles nos cederam Lá gentilmente Faz o convite, Bernardo Por favor, gente Vocês não podem perder A oficina de atores É muito importante Como a gente já falou Pra quem quer falar bem Não só pra quem quer ser ator Como eu Como o Rony Que também tava aqui O Rony Krivet Que tava aqui com a gente Gente, vamos fazer Que é muito importante, tá bom? E eu vou estar aí por aí Até Com certeza Ainda bato uma foto E eu vou estar por aí ainda Até sexta-feira Tá bom? Até amanhã Até amanhã Eu não tô aí Obrigada, Leandro Obrigado Reto aí De algum longa Alguma coisa mais temática Que eu tô tentando Uma palinha Pro meu amigo Carlinhos Amigo Carlinhos Deixou a barba crescer, né Carlinhos? Vem cá rapidinho, Carlinhos Vem cá Corre aqui Corre aqui Pro pessoal te conhecer Já vou te encaixar Numa palinha aí Num desses Vamos aproveitar O diretorzão que tá aqui Brincadeira Olha só Olha só a característica É o Barrabás Olha só Vai lá Vai lá com ele Ele queria ser o Jesus Vai lá Apresenta aí, Marcelo Esse é o nosso Carlinhos Fala Carlinhos, tudo bem? Mas olha, é um personagem, né? Ele sempre participa com a gente do programa E agora ele tá com essa barba aqui Que eu acho que é a sala da quaresma, né Carlinhos? Exatamente A gente pode puxar Você vai fazer a paixão de Cristo agora? Exato, eu vou O pessoal disse que eu vou fazer o Jesus E sabe, né? O meu papel Mas eu quero fazer... Pedro Pilatos Pedro 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 Dono das Chaves Primeiro O dono das Chaves e o que negou É Três vezes Três vezes, mas é isso, né? Ele negou Porque Jesus sabia que ele ia ser um grande profeta, né? Um grande mensageiro do Senhor Tá vendo aí? Eu falei pra você É isso aí É incrível Você é o espetáculo Sabe tudo Obrigada, viu Carlinhos? Maravilha Vai ser convidado pra ir lá fazer o trabalho com a gente Por favor, tá fechado Esperando aí o contato de vocês Vejamos já que ele tá esperando o contato Carlos Almeida Maria, arroba, hotmail Contrato fechado Já tá fechado Quem tá aproveitando, fala de novo o contato aí, por favor, Léo 4101-0202 Nós vamos aguardar toda a galera aí que tá afim de aprender a falar bem Lá no Shopping Suma Uma Até domingo Tiago, essa é a tua oportunidade, cabra Tiagão No próximo Amigo Oculto Não perde, Tiago Obrigada, gente Maravilha Maravilha, contigo Obrigado, Marcinha 11 horas e 13 minutos Aproveitando que falaram aí no Shopping Suma Uma Fatura pra mim, Ricardinho Porque eu vou mandar um alô muito especial Pra toda a Zona Norte de Manaus Que se encontra ali quase todos os dias É muita gente mesmo Que aproveita aquele espaço muito bacana Pra se encontrar Pra bater aquele papo Tomar um café Fazer um lanche Almoçar E o povo da Zona Norte O povo da Zona Leste Tem aquele que especial Um povo muito quente Calor humano E isso acontece quase que diariamente ali Diretor Ivan Nascimento Tudo bem com você, diretor Ivan Nascimento? O pessoal tava falando Que o pessoal ficar vermelho Embargaram a voz aí Até você, diretor Que é um homem preparado No momento do Amigo Oculto também Deu uma segurada ali Deu uma embargada Ficou vermelho O diafragma contraiu O que é que houve, diretor Ivan Nascimento? É É, diretor Ivan Nascimento Agora, diretor Também tem uma pessoa Que também tem O diafragma treinado Fala muito bem em público Se apresenta muito bem E aí que Quando encontra alguém Pelos corredores Também o coração dispara O rosto ruboriza É um negócio interessante Nós vamos falar agora De polícia Você que tá acompanhando a gente Obrigado pela audiência Nós falamos ao vivo Dos estúdios da TV em Tempo Aqui em Manaus Direto para Parintins E Tefé também Que recebem o nosso sinal Alô Teféense Aquele abraço especial Pra você que tá nos acompanhando aí Vamos trazer primeiro A primeira informação de hoje Essa chama bastante atenção Porque é uma apreensão recorde Feita pela polícia civil 80 quilos de cocaína pura O cloreto de cocaína Direto da fronteira para a capital Pra daqui ser distribuído Mas aí a polícia civil chegou na frente E acabou apreendendo A droga estava avaliada Em mais de um milhão de reais Detalhes que você acompanha comigo Na tela do agora Solta aí diretor Com eles a polícia encontrou Mais de 80 quilos de drogas No dia 5 de março A gente efetou a prisão em flagrante De uma quadrilha especializada Em tráfico de drogas O Fernando Torres Alvarez Conhecido como Flaco Ele foi atuado por tráfico E associação para o tráfico Ele de dentro da cadeia Está comandando Algumas pessoas que estão envolvidas De fora Nas malas Mais de 50 quilos De cocaína pura Que estavam enterrados No quintal de uma casa No Novo Aleixo Outra parte 30 quilos Foi encontrada Dentro de baldes de tinta Na casa de Francisco No Jorge Teixeira 3 Zona leste da cidade Essa foi a maior Apreensão de drogas Feita pela polícia civil Avaliada em um milhão de reais Para a polícia Essas pessoas são suspeitas De fazer parte De uma rede internacional De tráfico de drogas Formada por brasileiros E colombianos As investigações Continuam para descobrir Se há outros envolvidos No caso Leandro Azevedo E Francisco da Silva Vão responder por tráfico E associação Ao tráfico de drogas Eles foram encaminhados A cadeia pública Olha só Essa prisão E essa apreensão de drogas Traz para a gente Uma maneira muito peculiar De operar Principalmente No que diz respeito A maneira como eles Escondem o entorpecente E agem Quase que repetidamente Nos últimos meses A gente tem acompanhado Aqui durante as apreensões Feitas tanto pela polícia federal Quanto pela polícia civil Muita similaridade Na forma como eles estão Escondendo a droga Primeiro Casos de drogas Escondidas Enterradas Dentro de terrenos Aqui na zona leste Da capital E também dentro Dentro de baldes De tinta Não sei porquê Deve ter alguma característica Aí nessa questão Da droga Escondida num balde de tinta Não sei se Se para tentar De alguma maneira Enganar o faro Dos cães farejadores Que tem Aí por especialidade Encontrar esse tipo De entorpecente Mas eles estão Repetindo Isso traz pra gente Uma questão interessante Na hora de avaliar A ligação Desses dois aqui Que fazem parte Segundo a polícia De um esquema Muito maior Com outros grupos Que já foram presos E que tiveram drogas Apreendidas Nas mesmas condições Marcelo Asmar Você lembra bem A última prisão Quatro colombianos Uma grande quantidade De drogas Enterrada Também ali Em um terreno E dentro de recipientes Onde continha Tinta Massa corrida E dessa maneira Eles vêm operando Similarmente O que traz Pra gente aqui Uma grande possibilidade De todos esses grupos Estarem ligados Com um esquema Muito maior Que opera O transporte Dessa droga Da fronteira De São Gabriel da Cachoeira No Alto Rio Negro Para a capital amazonense E também Uma outra preocupação Marcinha De que Uma grande quantidade De entorpecentes Acabou passando Sem ser apreendida Das nossas barreiras Que existem aí Porque na realidade Amaral Quando eles fazem Esse tipo de De transferência Digamos assim Eles não estão Transferindo só num ponto Eles estão usando Vários acessos Pra poder fazer Com que a droga Chegue aqui No nosso estado E daqui Vá pros outros estados Do Brasil E a gente destaca Isso aí Com muita veemência Porque a gente A gente acompanhou Aí o trabalho Da polícia civil Numa apreensão Onde houve droga Desenterrada No quintal E dias Alguns dias depois Um ou dois dias depois A droga encontrada Nos latões De massa corrida E a droga Tinha a mesma Embalagem Que era uma Embalagem vermelha Que a polícia Inclusive misturou Aí junto Com aquela incineração Que teve No início No início do mês De março E a gente A gente traz E a gente traz E a gente traz aqui Pra você As características Parecidas Porque a gente Vê pacotes Embalados De cores Diferentes E o pacote Vermelho Lá no meio Que lembra Muito os pacotes Que foram apreendidos Pela polícia Mas principalmente Lembrando também Amaral Que foi encontrado Inclusive armamento Dentro dos latões De tinta Já lembrando aí Essa situação Desse armamento Direcionado Pro tráfico de drogas Também Tinha arma Envolvida também Com papel filme Com papel Papel branco Papel filme Pra poder proteger A arma e arma nova Que a gente até Na ocasião Não relevou Não interessa ser nova O que não interessa ser velho O que interessa É que dispara E pode matar pessoas E a gente destaca Principalmente Esse trabalho De coibir E esse trabalho Incessante De fazer apreensões Como essa E a polícia Manda um recado A polícia não está dormindo A polícia está antenada A polícia está ligada Ligada não só Naquele pequeno traficante Naquele usuário De drogas Daquelas pequenas porções Que também são Apreendidas E também Leva a pessoa presa Mas principalmente Nessas aqui Nessas grandes porções Aqui Que acaba destruindo As famílias E levando o tráfico De drogas Não só aí Pelo estado do Amazonas Mas pelos outros estados Do Brasil E esse é um trabalho Que precisa ser Elogiado E apreciado Viu Amaral? Eu sei que o tempo Já está estendido Mas eu queria continuar Com esse assunto Porque vejo ele De maneira estratégica Você que nos assiste Você que nos assiste Nesse momento Queria dizer o seguinte Toda essa droga Que está empilhada Aqui Ela não é produzida Em Manaus Ela não é produzida Nos municípios Do interior do Amazonas Todo esse entorpecente Aqui Esses 80 quilos De cloridrato De cocaína A forma mais pura Do entorpecente São produzidos Dentro de território Peruano e colombiano É nessas áreas Que os cartéis Operam a produção Em sua grande parte Utilizando mão de obra Escrava Muito semelhante A escravidão Pegando pessoas Submetendo a condição De vida Uma condição degradante De vida Para produzirem Isso aqui 95% De toda essa droga Que chega aos Estados Unidos Que chega à Europa E que também chega A São Paulo E Rio de Janeiro Onde O nosso país Enfrenta a maior dificuldade No que diz respeito Ao combate Ao narcotráfico Observe bem Sai dessa região De fronteira Da fronteira do Brasil Com a Colômbia E o Peru Especificamente Onde está O estado do Amazonas E é o estado Observe O contrassenso E é o estado Que menos recebe Investimentos Em segurança pública Do governo federal Será que não é bom Trabalhar a prevenção? Será que se Nós tivéssemos aqui Um sistema de vigilância Capacitado Para impedir De todas as formas Que essa droga Entrasse Nós não teríamos Também Um resultado E um reflexo Lá no Rio de Janeiro Lá em São Paulo Teríamos ou não teríamos? Claro que sim Claro que sim Mas existe um contrassenso Parece Que é interessante Que essa droga entre Porque a gente não Isso é muito Isso é muito óbvio Não dá conta Só no Rio Negro São 1.700 km de fronteira No Alto Rio Negro Na região da cabeça Do cachorro É complicado Se não tiver investimento Se não tiver investimento Isso aqui vai continuar entrando Esse pequeno traficante A figura desse pequeno traficante aqui Ele não representa Nem 2% Nem 2% Dos envolvidos em um esquema milionário Meu amigo É inacreditável que enquanto 80 quilos de drogas Avaliados em mais de 1 milhão de reais São apreendidos aqui na capital Outros 80 estão passando Outros 80 vão passando E vão chegando aos grandes centros As grandes capitais Do Brasil e do mundo Falta fiscalização? É óbvio que falta É claro que falta O que é necessário fazer Para resolver o problema? É simples É investir no lugar certo É investir de maneira correta É aparelhar a polícia federal É melhorar a condição do agente Que trabalha na fronteira É incentivar esse agente A trabalhar em regiões isoladas É dar condições para que isso aconteça E aí você que está me assistindo Pode dizer o seguinte Bom, mas em Tabatinga O governo federal enviou Uma tropa avançada Da Força Nacional de Segurança Você sabe por que existe A Força Nacional de Segurança? Você sabe por que ela foi criada? Porque o governo não dava conta De aparelhar as nossas polícias A Polícia Federal Não recebia aparelhamento E no momento de crise Generalizada em todo o país Foi necessário criar A Força Nacional de Segurança Pública É assim É desse jeito A gente vai tentando tapar um buraco Criando outro E na verdade O buraco é muito maior Na região de fronteira 11 horas e 25 minutos Vamos dar sequência Ao programa agora O programa da comunidade Lembrando que a sua participação É importantíssima Os telefones estão na tela E o telespectador Ainda participa com a gente Pelo nosso número do WhatsApp Marcia Lasmar Amaral, são 11 horas e 25 minutos E você que está aí do outro lado A gente vai trazer informações Agora de Parintins Olha só, gente Na Rua Armando Lá em Parintins A gente vai trazer informações Para você Que está aí do outro lado Com o Tadeu de Souza Nosso correspondente E que sempre atualiza os dados Do que acontece lá no Baixo Amazonas Vamos colocar agora Aqui na tela Amaral, Márcia Moradores aqui da Rua Armando Prado Este é o trecho Da Orla de Parintins Chamaram a reportagem Do programa da comunidade Para mostrar esta situação O muro de arrimo Está cedendo A rua Está cedendo Em razão Da erosão do rio Em razão Da força da correnteza E é claro Das chuvas Que tem caído aqui Na região Aqui na cidade de Parintins Isso aqui é uma obra Que precisa do apoio Do governo federal Do governo do estado Para poder ser realizada Aqui no município de Parintins Vamos conversar Com os moradores Seu nome completo É Liselda Viana Dona Liselda Como é essa situação? Bom A situação é que já vem Há muitos anos Há muitos anos Eu moro aqui Vai fazer 20 anos E a gente sempre apelando Apelando Para fazer esse muro Inclusive Aqui olha É uma extensão Muito grande de terra Já caiu acho que Uns 10 metros de terra Então todo tempo A gente vai A gente pede Mas nada foi feito A gente queria pelo menos Que viesse interditar A rua Para ajudar Porque olha Tem muita criança E aqui é uma rua Muito trafegada Vocês estão vendo O tráfico é muito grande Então a gente gostaria Que pelo menos Fosse interditado aqui Sim Eu quero fazer o apelo Porque eu já fui Na defesa civil Eles vieram aqui Ficaram de dar Um retorno nessa semana Nós estamos aguardando Mas a gente está Com muito medo Porque está desabando aqui Está desabando lá Está desabando no canto E se não tomarem Uma providência Nossa casa que vai embora Nós já fomos fazer A vistoria com a equipe Nós vamos fazendo Um relatório Para a gente mandar Para o governo do estado Que ali é Sobre o muro de arrimas Que está caindo Fomos fazer a vistoria E vamos entrar em contato Com pessoas do setor de terra Para a gente ver Como é que a gente faz Para a gente poder Interditar aquela rua De Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Mais uma situação Que a gente vê aí Que falta acho que Prevenção né Amaral Falta a pessoa Prestar atenção No que está acontecendo Na rua E agora Uma rua inteira Com famílias Estão aí Nessa expectativa De se corrigir Esse problema E principalmente Garantir que as suas casas Fiquem de pé Olha só o que está acontecendo Lá nessa rua Armando Lá em Parintins Amaral A gente vê Mais uma situação De desbarrancamento E trazendo esse trabalho todo E essa preocupação Para essas famílias Amaral Isso aqui é a frente de Parintins É a orla de Parintins É mais um trecho Na verdade Que vai ser interditado Porque a gente já tem Um trecho enorme ali Na praça digital Interditada Exatamente por conta De problemas De erosão E não pode A orla inteira de Parintins Vai ser agora interditada Porque é o que está acontecendo O trabalho de prevenção É o seguinte A defesa civil Lá em Parintins A defesa civil municipal Parece que só trabalha Sob demanda Só quando alguém Instiga Não, está acontecendo problema Está caindo tudo aqui A defesa civil vai lá Aí é que decide Fazer o levantamento Por que não passa antes Pega uma voadeira Meu companheiro Bota tua equipe Para trabalhar Pega uma voadeira E sai pela orla de Parintins Fazendo o levantamento De todas essas áreas Que ameaçam Desabar Areas de barranco Eu garanto Que não tem Só essa área Que passa por esse problema Quando o Rio Amazonas Começa a encher Tem dezenas de outras áreas Que daqui a pouco Tadeu de Souza Vai trazer pra gente Que a defesa civil Vai resolver Interditar Pronto Vou interditar Resolvido o problema Não resolveu coisa nenhuma Você só adiou A resolução Adiou Pra quem resolver Pra quem Não vamos passar Pro governo do estado Às vezes Uma medida simples Trabalhando de maneira preventiva Resolve Né Imagine se quando o Rio começou A encher A defesa civil Resolve fazer o mapeamento Desses pontos Que é uma obrigação Aliás É importante a gente dizer Pega lá A equipe Se divide Vamos fazer aqui Um cronograma Em 30 dias Nós vamos mapear Todos os pontos de risco De Parintins Estou dando até um prazo Bem estendido Que é pra dar conta Do recado Né O pessoal poder dormir Naquela cestazinha lá Pra garantir Né Aí 30 dias Faz-se o levantamento Alguns pontos Olha Senhor prefeito Nesse ponto aqui A gente consegue resolver A gente consegue trabalhar Vamos fazer isso Antes que a água suba mais E aí Impeça a gente de fazer Nesses outros pontos aqui A gente não consegue resolver Vamos logo solicitar A demanda do governo do estado Que por meio da secretaria De infraestrutura Pode ajudar a gente A não interditar a rua Mas aí o problema É sério Porque a pessoa Espera interditar tudo Não tem mais jeito A obra agora Vai ser muito maior O gasto agora Vai ser muito maior E aí se tira dinheiro Que poderia ser investido Por exemplo Pra asfaltar Santa Rita e Palmares Em Parintins Que tá Numa buraqueira só Cuja única rua asfaltada É a que dá acesso A casa do prefeito E aí Como é que faz E aí Não é que é verdade Daria pra asfaltar Mas não asfalta Porque agora o dinheiro Vai ser Pra corrigir problemas Que poderiam ter sido Corrigidos antes É É uma beleza Esse planejamento É extraordinário São 11 horas e 31 minutos Agradecendo a você De Parintins Pela audiência Altadeu de Souza E ao Iziel Pimentel Pela reportagem Mais uma vez Mostrando a situação Do Baixo Amazonas E a gente vai acompanhar Toda essa situação De perto 11h31 Intervalo rapidinho Daqui a pouco Nós voltamos Com muito mais informação E comunidade Você de Parintins Liga e participa também